Vocês sabem que fui expulso por aceitar a Relâmpago do Oriente, não sabem? Sabemos. E querem saber sobre Relâmpago do Oriente? Eu adoraria. Já estava para procurar você. Ótimo. Aqui estou eu, graças à orientação do Senhor. Amém! Graças ao Senhor! Tomem. Beba. Obrigado. Por que o mundo religioso condena a aparição e obra de Deus Todo-Poderoso sem investigar? Porque o mundo religioso não tem temor de Deus em seu coração, não está atento à vinda do Senhor e confia em noções e imaginações para julgar e condenar a aparição e obra de Deus. Por isso foi abandonado pelo Senhor. E eu concordo com isso. Diga porque aceitou a Relâmpago do Oriente. Isso. Claro. Em Apocalipse, na Bíblia diz inúmeras vezes, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém! Eu li a palavra de Deus Todo-Poderoso e Suas palavras são as palavras do Espírito Santo às igrejas. Quanto mais eu li a palavra de Deus Todo-Poderoso, mais meu coração se enchia. Era como ouvir a voz do Senhor. Eu tive a certeza de que Ele retornou. Se não lerem a palavra de Deus Todo-Poderoso seguindo os religiosos, vocês se tornarão as virgens tolas, caindo em trevas. Então, só tem um jeito de investigar e aceitar a Relâmpago do Oriente, lendo mais das palavras de Deus Todo-Poderoso para entender o que é a Relâmpago do Oriente. Não ouçam o partido nem o mundo religioso. São palavras do homem que, quanto mais ouvirem, mais serão contaminados. Somente ouvindo as palavras de Deus Todo-Poderoso, vocês podem saber a verdade e o verdadeiro caminho. Amém! Deus Todo-Poderoso revelou todas as profecias e mistérios da Bíblia. Eu reconheci isso logo como a voz de Deus. Como vocês não leram as palavras de Deus Todo-Poderoso, então eu vou mostrar uma de Suas passagens. Ótimo! Eu quero muito ouvir as palavras Dele. Graças a Deus! Graças a Deus! Estou fazendo a minha obra por todo o universo. E no Oriente, trovões estrondosos soam incessantemente, sacudindo todas as nações e denominações. É a minha voz que trouxe todos os homens para o presente. Farei com que todos os homens sejam conquistados pela minha voz, caiam nessa corrente e submetam-se diante de mim. pois há muito tempo recuperei a minha glória de toda a terra e a emanei novamente no oriente quem não deseja ver a minha glória? quem não espera ansiosamente pelo meu retorno? quem não tem sede do meu reaparecimento? quem não tem saudades da minha beleza? quem não viria para a luz? quem não veria a riqueza de Canaã? quem não anseia pelo retorno do Redentor? quem não adora aquele que é grande em poder? a minha voz se espalhará pela terra encararei meu povo escolhido e falar mais palavras para ele como os poderosos trovões que abalam montanhas e rios eu falo minhas palavras para todo o universo e para a humanidade portanto, as palavras da minha boca se tornaram o tesouro do homem e todos os homens apreciam as minhas palavras o raio ilumina do oriente até o ocidente minhas palavras são tais que o homem reluta em abrir mão delas e ao mesmo tempo as considera insondáveis mas se regozija com elas ainda mais todos os homens estão contentes e alegres celebrando a minha vinda como um bebê que acaba de nascer por intermédio da minha voz trarei todos os homens diante de mim daí em diante eu entrarei formalmente na raça dos homens para que venham me adorar com a glória que eu irradio e com as palavras da minha boca farei com que todos os homens venham diante de mim e vejam que o relâmpago ilumina desde o oriente e que desci também no monte das oliveiras no oriente eles verão que já há muito tempo estou na terra não mais como o filho dos judeus mas como o relâmpago do oriente pois há muito que ressuscitei e saí do meio da humanidade e reapareci com glória entre os homens eu sou aquele que foi adorado por incontáveis eras antes de agora e também sou o bebê abandonado pelos israelitas incontáveis eras antes de agora além disso eu sou o todo glorioso Deus todo poderoso da era presente que todos cheguem diante do meu trono e vejam o meu semblante glorioso ouçam a minha voz e contemplem as minhas obras essa é a totalidade da minha vontade é o fim e o clímax do meu plano assim como o propósito do meu gerenciamento fazer com que toda a nação me adore que toda língua me reconheça que todo homem tenha fé em mim que todos os povos se sujeitem a mim amém graças a Deus é a primeira vez que eu ouço as palavras de Deus todo poderoso Ele fala com autoridade sim só Deus falaria com tanta verdade nenhum homem faria tal coisa amém podemos dizer que elas são do Espírito Santo palavras impactantes tão práticas e fortes sim só Deus poderia falar assim essas palavras são de Deus graças a Deus e como você confirma que Deus todo poderoso é o Senhor Jesus retornado é quando cremos no Senhor Jesus foi porque Ele tinha expressado algumas verdades e feito a obra de redenção e aceitamos o Senhor Jesus como nosso salvador orávamos em nome do Senhor Jesus tínhamos a obra e o mover do Espírito Santo e a orientação do Senhor Jesus e crimos que o Senhor Jesus era a aparição do único Deus verdadeiro sim, é verdade hoje o Deus todo poderoso expressa verdades Ele faz a obra de julgamento dos últimos dias Ele criou um grupo de vencedores antes dos desastres derrotou Satanás e ganhou a glória com base nas verdades do Deus todo poderoso e na obra de julgamento que Ele faz nos últimos dias fica claro que Deus todo poderoso é o Senhor Jesus retornado e quando nós investigamos se é o Senhor retornado e nós temos que ver se alguém expressa tanta verdade e faz a obra de salvar a humanidade essa é a prioridade esse é o caminho se há pouca verdade e poucas palavras ditas esse é o dever do profeta profetas só comunicam palavras limitadas de Deus e não expressam a verdade a qualquer hora e não podem fazer a obra de julgamento de Deus nos últimos dias Deus todo poderoso expressa a verdade e revelou todos os mistérios da Bíblia Ele faz uma obra maior que a do Senhor Jesus apesar da diferença dos nomes eles são o mesmo Deus em essência vamos ler Suas palavras e tudo se esclarecerá ótimo! graças a Deus aquele que é Deus encarnado há de possuir a essência de Deus e há também de possuir a expressão de Deus uma vez que se torna carne Deus há de levar adiante a obra que intenciona fazer e já que Deus se torna carne Ele há de expressar o que Ele é e de ser capaz de trazer a verdade ao homem de conceder-lhe a vida e de lhe indicar o caminho a carne que não contém a essência de Deus decididamente não é o Deus encarnado disso não há dúvida se o homem pretende inquirir-se a carne de Deus em pessoa ele deve determinar isso a partir do caráter e das palavras que Ele expressa ou seja, determinar se é a carne encarnada de Deus se é o caminho verdadeiro é preciso discriminar com base em sua essência e assim, ao determinar-se a carne de Deus em pessoa a chave está em sua essência sua obra, suas declarações seu caráter e muitos outros aspectos em vez de na aparência exterior só examinar sua aparência e ignorar sua essência isso demonstra que o homem é inculto e ignorante Amém! Amém! Tem mais? Deixe-o ler Claro, toma Aqui Desta vez, Deus vem para operar não num corpo espiritual, mas num corpo comum Além disso, não somente é o corpo da segunda encarnação de Deus é o corpo para o retorno de Deus para a carne É uma carne muito comum Você não consegue ver nada que o faça se destacar dos outros Mas pode ganhar dele verdades jamais ouvidas É essa carne insignificante que incorpora todas as palavras da verdade de Deus Realiza a obra de Deus nos últimos dias E expressa todo o caráter de Deus e expressa todo o caráter de Deus para que o homem entenda Você não deseja imensamente ver o destino da humanidade? Ele lhe contará todos esses segredos Segredos que ninguém pôde lhe contar E ele lhe contará também as verdades que você não entende Ele é a sua porta para o reino E seu guia para a nova era Uma carne tão comum comporta muitos mistérios insondáveis Seus feitos podem ser inescrutáveis para você Mas todo o objetivo da sua obra Basta para que você veja que ele não é Como as pessoas creem, uma simples carne Pois ele representa a vontade de Deus E o cuidado demonstrado por Deus com a humanidade nos últimos dias Embora você não possa ouvir suas palavras Que parecem abalar céus e terra E embora não possa ver os olhos dele como uma chama de fogo E embora não consiga receber a disciplina de sua vara de ferro Você pode ouvir a ira de Deus em suas palavras E saber que Deus demonstra compaixão pelo homem Você pode ver o caráter justo de Deus e sua sabedoria E mais ainda, perceber como Deus é solícito para com toda a humanidade A obra de Deus nos últimos dias É para permitir que o homem veja o Deus no céu Vivendo entre os homens na terra E capacitar o homem para que conheça, obedeça, reverencie e ame a Deus É por isso que ele voltou a carne pela segunda vez Amém Amém Veja quanto a verdade de Deus Todo-Poderoso Isso cumpre as palavras do Senhor Jesus Ainda tem muito o que vos dizer Mas vós não podeis suportar agora Quando vier, porém, aquele, o Espírito da verdade Ele vos guiará a toda a verdade Porque não falará por si mesmo Mas dirá o que tiver ouvido E vos anunciará as coisas vindouras E Pedro disse Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus Todas essas palavras se cumpriram Quando o Senhor retorna nos últimos dias Ele aparece como o Filho do Homem para expressar a verdade E fazer a obra de julgamento a começar pela casa de Deus Dizer Filho do Homem faz as pessoas terem noções Fazendo-as resistir e julgar e condenar Assim como tratar o Senhor Jesus Mas o Filho do Homem pode expressar a verdade Fazer a obra de julgar e purificar as pessoas nos últimos dias Fazendo com que as pessoas ouçam a voz de Deus E o reconheçam como o retorno do Senhor Então pensem Se Deus não aparecer e operar para expressar a verdade O ser humano poderá fazer isso? Não As celebridades podem fazer isso? Não Satanás e espíritos malignos podem expressar a verdade? É claro que não Certo Só o Deus encarnado pode expressar a verdade Nem as celebridades e personalidades podem expressar a verdade Não há dúvida quanto a isso Amém Mas Deus Todo-Poderoso vem e expressa tanta verdade O que prova que Ele é o Senhor Jesus retornado Pois é Você tem razão Só que Ele que expressa a verdade é o próprio Deus Amém Isso é uma nova luz Graças a Deus Amém 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 Amém